Fala galerinha, começando mais um vídeo aqui no canal, sejam bem-vindos, meu nome é Fernando Tô filmando hoje do celular, meu celular novo, espero que a imagem seja boa É, ver se eu consigo adaptar né, que geralmente eu filmo da GoPro É, deixa eu virar aqui, depois eu vou ver como é que vai ficar esse vídeo É, hoje eu vou lavar a moto aqui, ela tá bem suja, dos últimos rolês aí Peguei chuva com a moto, e eu vou lavar, porque eu vou tirar umas fotos dela, que eu vou anunciar ela, vou vender Porque eu vou lançar uma moto nova aqui no canal A Ludi tá aqui, ela vai me ajudar a gravar pra vocês aí Eu vou tirar um pouco da sujeira ali, da relação, que tá muito suja Tirar a sujeira em geral né, da roda e tudo E tamo junto, deixa o like, se inscreva no canal e é nóis Aí mô, segura aí A Ludi vai filmando e nós vamos trocar ideia Tá bem de comprar um querosene ali rapaziada Fica uma dica pra vocês aí também É, geralmente eu usava da Motu Que é o, qual que é mesmo que eu usava? Acho que é C1, não, C1? Não, acho que é C1 mesmo, sei lá Que eu usava pra tirar a sujeira da relação E é R$ 90,00 mano, um vidro, não dá pra nada E eu descobri isso aqui ó, que é o querosene, que vem esse mercado mesmo Ele custa R$ 17,00 e dá pra você usar várias vezes E filmo aqui pra galera ver como que a sujeira sai Olha o estado que tá a moto de sujeira E vou mostrar pra vocês aí como que fica ó Você vai passando mano Sai tudo Olha lá, você vê Só você passar o pincel sem muita força Sai tudo Aí você vem passando ó Esse vídeo serve também pra quem aí, né Não sabe como é que limpa e tudo Porque fica pagando pra lavar a moto também Sai bem caro viu rapaziada Então, a sujeira pingando lá Aí você vem ó, com o pincelzinho E vai saindo tudo ó Vai saindo tudo E a Luz tá bem ansiosa Com a próxima moto do canal Tô mesmo Acho que eu nunca estive tão ansiosa pra uma moto Nós estamos com muitos planos aí, né Se for a moto mesmo que nós estamos planejando, né amor Uns planos da hora que vai inclusive ser bom pro canal, né É Tem muita gente falando que vai ser melhor pegar a S1000 rapaziada Porque eu já falei que é meu sonho ter uma S1000 e tudo Mas ao mesmo tempo eu penso uma coisa diferente pro canal Igual por exemplo, já tem um tempo que vocês estão vendo esportivo no canal, né Eu já fiz vídeos aí de Big 3 pra vocês Mas hoje o público da Big 3 tá crescendo bastante Muita gente aí tá optando pela Big 3 pelo fato do conforto Você poder fazer mais coisas com a moto A esportiva é uma moto, é muito boa, né E tal Adrenalina, mas é uma moto que te limita Por exemplo Você não consegue fazer uma viagem longa de esportiva Você não consegue levar mala Você não consegue levar roupa direito Ainda mais se você estiver de garupa É praticamente impossível, né amor É Fala aí sobre isso Porque você tem uma garupa Porque eu fico segurando no tanque, né Então imagina Se já vai o meu peso em cima de você Imagina com uma mochila Então seria assim uma viagem mil vezes mais cansativa Porque a nossa intenção, né amor Se pegar uma Big é essa, né Fazer passeios mais distantes Fazer algumas viagens Então Se pegar uma esportiva O objetivo principal não vai ser esse Porque é muito difícil Imagina, já fica o meu peso todo em cima do Fernando Ainda mais quando ele vai frear a moto Agora você imagina horas e horas em cima de uma moto Com o peso da gente em cima Não é a mesma coisa, né Acho que fica muito cansativo pra ele E pra minha coluna também Pois é Com certeza Porque é igual Eu falo Quem tá com esportiva não tá procurando conforto Não tá E realmente não tá Só que é muito difícil, né Você fazer uma viagem Uma viagem mais longa Numa esportiva Na hora de ir A adrenalina até que tá beleza Mas ainda na hora de voltar Não, sozinho É menos pior É Agora garupa, rapaziada Ela tem que ir com a mão no tanque O tempo todo Isso me cansa muito Pesa Pesa bastante Entendeu Então É complicado Então O pensamento de pegar a Tiger Tem muito Muito inscrito aí Que tá gostando Né Dessa ideia E É uma moto muito doida, né Eu acho muito doida a Tiger Fora que breve, breve Você não vai tá sozinho Tem muito colega seu também Pensando em pegar, né Muito colega meu pensando em pegar a Big 3 Muito Eu acho que tipo assim É uma moto que anda bem Né amor Zero E que mais pra frente Também a gente vai ir Você vai conseguir pegar Uma S1000, né amor Não, e não quer dizer também Que eu vou ficar com a Tiger Pra sempre não Entendeu É coisa nova no canal Que vocês vão ver Tudo Passeios diferentes Passeios diferentes É porque Eu sei mano Eu não tenho muita coragem De colocar a carenada em qualquer lugar não Ai, tô sentado no chão Não tem coragem Eu tenho dó Tem cara que não Tem cara que faz até trilha Como outra carenada A carenada né amor Eu acho meio Aí rapaziada Eu passo na roda também Por quê? Porque o óleo que tá corrente lá Ele gruda na roda A única coisa que tira mano Essas trencinhas Sabão Sabão Olha a gambiarra do Fernando Que o trem tava descendo É, deixa eu colocar o roda aí Pra segurar Você tem alguma coisa pra falar amor Sobre É igual eu falei no último vídeo Eu apoio Tipo assim Ficaria muito feliz Se ele pegasse a S1000 Só que Infelizmente Tá difícil Você achar uma S1000 aí Mais antiga E assim Boa Claro que você não vai achar Perfeitas as condições Porque é meio que impossível Se achar uma S1000 2016 Por exemplo 2016 amor É Se fosse pegar Esse é 16 É Zero né Zero não Em boas condições Em ótimas condições É meio difícil Mas assim Vou ter que levantar amor É Pode continuar isso Eu só vou pegar a mangueira ali Mas é isso galera Vai falando aí Vou filmar na moto Que eu não vou aparecer Porque hoje eu tô descabelada Eu até esqueci o que eu tava falando amor Ah Sobre S1000 Ah tá Tem medo de pagar caro numa moto E Chegar uma moto meio sambada Sabe Você tá vendo como é que as S1000 Não se encontra O que é que os caras faz com as motos É Cortando giro até A única S1000 zero Que a gente conhecia Era do Do João Zero assim né Muito bem cuidado Mas é muito difícil encontrar E o preço dela Tá praticamente O preço do Uma Da Tiger Nova Nova Né Você encontra aí a maioria Tem que ver esse negócio Em relação a Tem que ver né galera Esse negócio de Em relação a ano Porque imagina você pagar A Tiger hoje Tá quase 80 mil Aí você pagar 80 mil numa moto 2015 2016 80 mil numa moto 2023 Qual que vocês acham que é melhor E tipo assim Daqui um Vamos supor Ele pega a Tiger agora Daqui pouco tempo Ele vai conseguir pegar um S1000 E os bobear até mais nova Né Então assim São planos momentâneos São projetos momentâneos Então por exemplo o canal tá crescendo É A monetização do canal vai aumentando Exatamente Uma hora o canal O próprio canal vai pagar a moto É Então assim São planos galera São planos São planos São fases Então Fases Eu tô fazendo Eu vou lavar a moto aqui Porque eu vou tirar umas fotos dela Pra anunciar E também vou fazer um vídeo Ela limpinha pra vocês aí Anunciando ela aqui no Youtube também Quem de vocês aí tiver interesse Olha só Já vou avisando Minha moto tem PPF de tudo Tá com película de proteção Que é caríssima Escapamento carbox Que o escapamento é muito top Dá uma performance violenta pra moto A moto tem bolha de pista A bolha mais alta né Pra menos vento na cabeça Tem o Slider da Procton F1 Melhor que tem Que é o que gira né Que mais que eu fiz Ah tá As capinhas de motor Da GB Race Eliminador de rabeta Da Oxi Entendeu A moto é bem completa Não mexi nada de remap Nada de moto original No documento Documento 2023 Pago tá Então é isso mano Acompanha aí Quanto tempo Tem que dividir Nove Nove minutos Então daqui a pouco acaba Vai tacar uma aguinha na moto Mas é galera Ó Ela suja Mas olha pra você ver Como é que ela é linda Foi só a experiência top Que a gente teve com essa moto Olha o meu docinho Ih Deu ruim Não ficou certo Não A Perana não conseguiu encaixar a mangueira Aqui Olha como é que a pressão Olha o barulho Rapaziada Tem muita gente pedindo Pra fazer conteúdo com a Lud Que vocês gostam né A gente fazendo conteúdo Dando dicas De pilotagem Como que a garupa Se posiciona na moto Eu até falei com ela Pra gente fazer um vídeo Dela mostrando Como que ela faz O pêndulo comigo Porque Não adianta O piloto fazer o pêndulo E a garupa Ficar travada na moto A garupa também Tem que sair da moto Inclusive nós vamos gravar um novo né amor Porque quando a gente gravou Aquele antigo É O Fernando curvava Mas era diferente né Vamos gravar nessa motoca aqui Mostrar como que eu faço O Fernando já com mais experiência Agora né amor Ah não Hoje Minha pilotagem é totalmente diferente De um ano atrás É Entendeu Eu tenho muito mais segurança De entrar na curva forte E é isso Você vai finalizar agora? Deu quanto aí de vídeo? Dez Dez Dez? Dez Então beleza Dá pra finalizar Rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal E comenta aí O que vocês acham da próxima moto Fechou? Tamo junto E é nóis Tchau 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 Obrigado.